Shalom, shalom! Continuando sobre o assunto da fé, o emunar, o que é a fé? Para que serve a fé? Como eu posso ter a fé? Estamos usando um grande exemplo, a vida de Abraão ou Avrahano, para definir de uma forma bíblica o que é fé sem interferências de conotação humana. Hoje vamos continuar falando sobre o versículo 3, Gênesis 12, verso 3. Quando o texto diz, Vamos marcar as palavras, Vamos dar uma pausa aqui. Notem bem que Deus, na sua grandiosa e infinita sabedoria, a sua grandiosíssima onisciência, um Deus que sabe de todas as coisas, porque Ele é eterno. Note bem que, no seu verso primeiro, como nós falamos, Deus, Ele estava dizendo para Abraão, Olha, é preciso que você deixe o seu patriotismo, todo esse paganismo, todas essas coisas que hoje podem impedir você, Abraão, de vir e me seguir. Deus, no verso 3, Ele precisou falar numa linguagem que Abraão entendia. Por quê? Porque, ao sair de Ur dos Caldeus, na Babilônia, e a gente não vai se aprofundar muito nisso, mas você pode pesquisar depois mais a fundo, a historicidade desse povo fala que, sempre que eles iriam fechar um negócio, eles passavam, um para o outro, palavras de bênçãos e palavras de maldição. Abraão, no verso 3, quando Hashem chega para ele e diz, Olha, eu vou abençoar todos aqueles que te abençoarem, Abraão. Porém, eu vou amaldiçoar, Abraão, todos aqueles que te amaldiçoarem, Abraão. O que Deus realmente estava querendo dizer aqui para Abraão? Olha só, Abraão, da mesma forma que você aprendeu na sua cultura que, quando vocês vão fechar um negócio, Abraão, precisa-se fazer juramentos de vida e de morte, de bênçãos e de morte. Como assim, Marcelo? Traduz esse negócio para mim que eu ainda não entendi. Davam-se os braços um com o outro. E se você descumprisse o acordo que você estava fazendo, todas aquelas palavras de maldição que eram lançadas, de que você ia morrer, que ia acontecer isso, isso e aquilo outro com você, a pessoa pensava duas vezes antes de quebrar um acordo, um contrato que ela estava fazendo. Por quê? Por causa das maldições. E por ser uma nação idólatra, uma nação pagã, uma nação que acreditava muito em crendices, essa coisa de maldição, isso era muito notório na vida dessas pessoas. Da mesma forma que a parte da bênção também. Mas, Marcelo, o que que de fato é essa bênção que está falando no texto? Que bênção é essa? Se a pessoa, então, se ela cumprisse o contrato, ela seria abençoada? Bom, na verdade, a bênção, o fato de ser abençoado, é apenas a consequência do cumprimento do voto que você fez. Em outras palavras, Deus abençoa a todos aqueles que se mantêm fiéis ao acordo que fizeram com Deus. Como assim, Marcelo? A gente não faz acordo com Deus. Uma vez que você aceita a segui-lo, uma vez que você deixa a sua vida do passado para você passar a andar com Deus, é o mesmo que você faz um contrato com Deus. Um contrato com Hashem. Mas, Marcelo, que contrato é esse? Contrato, meu amigo, que uma vez que você aceita a Yeshua como alguém que vai fazer parte cotidiana da sua vida, uma vez que você aceita seguir as Escrituras, nesse contrato existem cláusulas. Que cláusulas são essas, Marcelo? A bênção, lembra que a gente falou do verso 2? A bênção, ela é condicional a todos aqueles que comprem o contrato. Mas, Marcelo, e a maldição? Para que ela serve? A maldição é mais uma das cláusulas do contrato. O que seria isso? Assim, quando você vai adquirir uma linha telefônica, por exemplo, lá te traz os seus benefícios, que você vai ter não sei quantos minutos ilimitados, de não sei o que, nananana, mas também tem as partes das cláusulas contra você. Quando diz que, olha, se você quebrar o contrato antes do período de carência, você vai ter que pagar uma multa. Olha, multa! Então, a maldição nada mais é, nada menos é do que uma multa. Quem é que gosta de ser multado por alguma coisa? Note bem, se a maldição, perdão, se a bênção é uma concessão de você cumprir o seu contrato, e a maldição é uma multa por você descumprir esse contrato, era exatamente isso que passava na cabeça do povo babilônico. Isso há mais de dois mil anos atrás. E hoje em dia, isso é muito difícil do povo de Deus compreender. Uma vez que você aceita o contrato de obedecer as Escrituras, lembra de quando você vai fazer o batismo, que você diz que você vai obedecer as ordens, as doutrinas da igreja, as normas da igreja, você vai obedecer o seu pastor e toda a liderança, você vai obedecer a Deus e você vai obedecer a palavra? É exatamente isso que você está fazendo. Você está fechando um contrato. Um contrato de bênção e um contrato de maldição. Avançando, Deus precisou falar dessa forma, clara e objetiva, igual eu estou falando com você, a fim de que Abraão pudesse entender que, olha Abraão, da forma que você agia lá na sua cultura, entenda bem, daqui pra frente Abraão, eu estou te garantindo que eu vou te abençoar, eu vou agradecer o teu nome e você vai ser uma bênção, só que isso é uma concessão Abraão. Mas tem um detalhe Abraão, não se preocupa com o que Abraão, com as pessoas que um dia amaldiçoarem você. Por que Abraão? Porque nada do que elas proferirem pra você, enquanto Abraão você estiver cumprindo o contrato que eu tenho contigo, fica tranquilo Abraão, eu assumo as suas causas. Só tem um detalhe Abraão, todos aqueles que também abençoarem você, durante a trajetória da sua vida, Abraão, eu vou abençoar essas pessoas. Por que Abraão? Abraão, uma vez que elas contribuem para o seu ministério, uma vez Abraão, que elas contribuem para o crescimento desta minha grande obra, olha, o grande povo, Abraão, é para o meu reino. Então fica tranquilo, eu vou cumprir com a minha palavra, eu vou abençoar essas pessoas. por ter o intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Note, assim como um contrato precisa ser cumprido, todas as suas cláusulas, e o resultado de você cumprir um contrato que você está assinando, só pode ser benefício, porque uma vez que você cumpra, ou melhor, uma vez que ambas as partes cumpram, não vai ter problema, não vai ter briga, não vai ter discussão, não vai ter tumulto, não vai ter nada disso. Então só pode resultar em coisas boas, só pode resultar em bênção. Então se Abraão, ele respeitasse esse contrato, através dele, olha, por intermédio dele, a bênção que estava nesse contrato, essa bênção não alcançaria apenas a vida de Abraão, não, essa bênção também seria para todos os povos sobre a face da terra. Entenda bem uma coisa aqui. Todos os povos sobre a face da terra. Se olharmos esse mesmo versículo no hebraico, esse mesmo versículo no hebraico, o hebraico, ele lê de trás para frente no nosso português, você vai notar aqui, Onde está a palavra erret? No sentido de terra, no sentido de massa, no sentido de toda a terra. Onde está o herret? Aí surge uma dúvida. Será que essa bênção que Deus estava falando aí para Abraão, será que essa bênção era apenas para a sua descendência? Será que era apenas para a sua descendência? Ou será que, de fato, essa bênção era para toda a terra, no sentido como nós conhecemos hoje, todos os continentes? Fica essa dúvida para você. Não, 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 não. Você não vai ficar com dúvida. Nós seríamos de responder. O contrato, ele valia apenas para quem? Para a descendência de Abraão. Então, uma vez que você se une a este grande povo, automaticamente você vai fazer parte do quê? Desta grande bênção. Marcelo, mas o texto está falando que todos os povos sobre a face da terra. Qual terra? Essa é a pergunta. Qual terra o texto ele está dizendo? Fica no Shalom. Até a nossa próxima aula.